Sim, eu quero que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Essa terra, os astros, o sertão em paz Esta flor e o pássaro feliz que vês Não sentirão, não poderão jamais viver Esta vida singular que Deus nos dá Sim, eu quero que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Em minha alma cheia do amor de Deus Palpitando a mesma vida divinal Há um esplendor secreto e do infinito ser Há um profundo germinar de eternidade Sim, eu quero que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Ah, Senhor Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mão Em tua lei, em tua luz, Senhor Sim, eu quero Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão